Nós somos a matéria-prima que deverá ser trabalhada. Eu negro-me fundo, batalha de abril, remédio, outro equilíbrios, lágrimas internas. Lento-se o instinto da matéria, rua, xabeirada. Com desculpes por saber que eras dois por fim. Pedras volar molida, domináquia divina. Seguir os motos dos caménos. Ogros, magros, obrolváros principios. Descubre tríneid méta. Osmi pedig és pedig frihezse. Créditón átnália. Doan, flexenso, domináquia divina. Eu negro-me fundo, batalha de abril, remédio, outro equilíbrios, lágrimas internas. Lento-se o instinto da matéria, rua, xabeirada. Com desculpes por saber que eras dois por fim. Pedras volar molida, domináquia divina. A lista! A mistério é o meu olhar de verdade Se acende o total conhecimento Só pode ser amulado àqueles Que percorreram o mesmo caminho que nós É necessário medir a verdade De acordo com a inteligência Vou adá-la dos fracos Vou adá-la dos fracos Dizem Nada Renovador Integra Luminatio Divina Luminatio Divina Luminatio Divina Luminatio Divina Luminatio 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 Divina Luminatio 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 A CIDADE NO BRASIL